Estavam todos reunidos Estavam com medo e se escondiam Mas Nossa Senhora de Pentecostes intercedia Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós De repente sentiu-se um vento impetuoso Línguas de fogo Luzaram sobre eles Cheios do Espírito Santo Falavam em línguas os mistérios de Deus E Nossa Senhora de Pentecostes intercedia Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós A CIDADE NO BRASIL